Bom dia do vaqueiro, é vaquejada de luxo, www.acervoarrocha.com.br, o site de música mais popular no Brasil. Senhor Carretero, meu muito obrigado, por esta carona o Senhor me deu, durante a viagem vamos conversando, assim eu lhe conto o que me aconteceu. Eu sou um menino, sem pai e sem mãe, e o meu destino é viver sem ninguém, depois de uma briga houve a separação, meu pai foi embora em um caminhão, igualzinho a este que o Senhor tem. Isso aconteceu já faz algum tempo, mas trago guardado na minha memória, depois de alguns anos mamãe faleceu, daí em diante foi jogado fora. Mas trago comigo, uma foto antiga, que mamãe tirou, junto com meu pai, talvez o Senhor mesmo já tenha visto, que o nosso destino é tão imprevisto, igual a viagem que vem e que vai. Vejo que seus olhos já estão vermelhos, talvez seja o sono, esteja chegando, encoste a carreta e descanse um pouco, pois não acredito, esteja chorando. Eu sei que o choro é um santo remédio, e toda vez que eu soro a tristeza vai, agora eu sigo por outro caminho, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho, como se eu estivesse beijando meu pai. Vejo que seus olhos já estão vermelhos, talvez seja o sono, esteja chegando, encoste a carreta E descanso um pouco, pois não acredito, esteja chorando. Eu sei que o choro é um santo remédio, e toda vez que eu choro a tristeza vai, agora eu sigo por outro caminho, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho, como se eu estivesse beijando meu pai. Eu sei que o choro é um santo remédio, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho. É vaquejado de luxo. Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais. Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou. Falou mal de mim, falou mal de mim, me humilhando assim, matando nosso amor. Falou mal de mim, falou mal de mim, me humilhando assim, matando nosso amor. Falou mal de mim, falou mal de mim, me humilhando assim, matando nosso amor. Falou mal de mim, me humilhando assim, matando nosso amor. Falou mal de mim, me humilhando assim, matando nosso amoroo Ei, vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos, me feriu no meio e me passou pra trás Mostrou seus defeitos, me feriu no meio e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Ei, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Ei, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, tudo igual Oh, vai embora, tudo igual Apesar de não ser minha Penso em você toda hora E se fosse minha senhora Eu só andava ao teu lado Por você eu vendo gado E nós dois vamos embora Moreninho seu marido Mete a cara na cachaça E em todo canto que passa Fala o que faz contigo Desquilitar é castigo E todo amor de você chora Meu coração nessa hora Fica triste e machucado Por você eu vendo gado E nós dois vamos embora Morena seu casamento É simplesmente fachada Você vive ameaçada Que eu já fiquei sabendo Quando ele chegar Bebendo medo de apavora Mande esse corno embora E venha viver do meu lado Por você eu vendo gado E nós dois vamos embora O seu olhar me condena Me tornei um pecador Por desejar o amor De uma mulher casada Por ela vendo a boiada E só Deus e Nossa Senhora Pra me guiar mundo afora Com essa mulher do lado Por você eu vendo gado E nós dois vamos embora E nós dois vamos embora Morrer qualquer hora Vou pro lugar do finado Por você eu vendo gado E nós dois vamos embora Ponte do vaqueiro É vaquejada de luxo Moça eu não sei falar Coisas bonitas Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola Moça Eu só sei cantar Moça eu não sei se eu não sei Moça eu não sei se eu não sei Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Encerrar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro Seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Oh, saudade dela Isso é Romeu Cabaré Está fazendo algum tempo que encontrei uma donzela Se existe mulher bonita ela era uma delas Onde essa mulher passava Os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Fiz de tudo o que podia pra chamar sua atenção Pensei nela muitas noites com amor no coração Um dia ela passou O nosso olhar se cruzou E eu caí na perdição Não demorou muito tempo E eu já gostava dela Ela gostava de mim Coisa perfeita era aquela Como eu não tinha nada Para dar pra minha amada De minha vida pra ela Fui feliz Fui feliz mas há algum tempo Era tudo que eu queria Não precisava de nada Pois tudo ela fazia E quando a gente se amava Meu corpo inteiro suava Meu corpo inteiro suava E o corpo dela tremia Isso é Romeu Cabaré Vinha era onde as difíceis Ela não se acostumou Por mais que eu me ressuscitasse Pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou Aí lhe abracei chorando Pedi pra ela ficar Falei do que a gente tinha Que aquilo iria mudar Mesmo assim ela se foi E só restou de nós dois A saudade pra guardar Passei um tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não tinha nessa vida Mais motivo pra sorrir Só conseguia chorar Quase querer me matar Pelo amor que eu perdi Pra curar o meu desgoto Tomei uma decisão Jamais pra mulher alguma Vou abrir meu coração Quero esquecer esse papo De mulher cerveja e gado Nas corridas de morão Quero esquecer esse papo De mulher cerveja e gado Nas corridas de morão Que querem ser Que querem ser Que querem ser Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Seu boiadeiro que vai tangente seu gado Nunca se esqueça de que a grave será Deus Pela enxorrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu Pela enxorrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu E a tardezinha quando o sol for se esconder Encoste um pouco seu cavalo tá cansado Tem-lhe bebido só que o bichinho na rama Veja que a bezerra já vai no coice do gado Tem-lhe bebido só que o bichinho na rama Veja que a bezerra já vai no coice do gado Se no rebanho for um bezerro injeitado Seu boiadeiro não almente o rojão Tome cuidado pra não deixar um pra trás Que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão Tome cuidado pra não deixar um pra trás Que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão É um arranque um cachorro bom ligado E um boiadeiro precisando lhe ajudar E quando o gado espalhado e mata dentro Seu cachorro violento acompanha e vai buscar E quando o gado espalhado e mata dentro Seu cachorro violento acompanha e vai buscar E o boiadeiro quando se sente sozinho Vem as lembranças de uma antiga paixão Saudade aberta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada pau no chão Saudade aberta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada pau no chão E vai ficando mais forte que o sol se esconde mais E vai ficando mais forte que o sol se esconde mais E vai ficando mais forte que o sol se esconde mais Sem ósia e sem vigário faço uma recordação Fiquem contente que agora nós vamos pedir perdão Pedimos perdão pra alma do raqueiro que sofreu Uma queda do cavalo e sem saber recebeu Uma fratura no crânio e dessa queda morreu Perdão pra alma daquele que entrou numa contenda E morreu trocando tiro no extremo da fazenda Um desses merece ter o seu lugar de encomenda Perdão pra alma do raqueiro que sofreu Perdão pra um apaixonado morto numa encruzilhada Porque marcou um encontro com uma mulher casada E ela mandou o marido matá-lo numa emboscada Isso é Romeu Cabaré Perdão pra um vaqueiro bravo que fez da luta uma guerra Mas se sumiu no abismo onde o mistério se encerra Ele o cavalo e a reis numa quebrada da serra Deus que perdoe os humildes, os heróis e os guerreiros Vencidos e vencedores, falsos e verdadeiros E aqui fica o meu pedido de perdão pelos vaqueiros E aqui fica o meu pedido de perdão pelos vaqueiros É faquejada de luxo Oh mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é A india das vaquejadas Só penso em você mulher Se você não me quiser Acabo levando um fim O melhor é o seu viver Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que eu te abstei Eu fiquei apaixonado Só que tu está casada Isso eu não sou culpado Quantas vezes eu chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas coçadas Mas agora estou feliz Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Eu também tô apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou o meu coração Você se casou com o outro Para me apaixonado Para me apaixonar Você pra mim dá castigo Fala ver Para os meus amigos Que o meu amor me faz bem Foi só pra mim Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixono E vou beber Vai o dia e vem a noite Ao me ter Faz meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando Me beijando Aí começo a chamar Sinto eu E me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir no seu lugar Ao me deixar abandonado Que eu também Não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir Não tenho sonho Preciso do seu carinho Não posso viver sozinho Em atra a nossa morada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada Que eu não sou nada Que eu não sou nada Que eu não sou nada Eu não sou nada Eu quero me declarar Em poucos versos cantado Porque sofrendo calado Porque sofrendo calado Não dá pra continuar De uma grande amizade Virou paixão e perigo Pela mulher de um amigo Eu fui me apaixonar Eu fui me apaixonar É linda e muito atraente Me cumprimenta com um beijo E é nessa hora que eu vejo A paixão rasgando o peito Um dia ela me abraçou Senti meu corpo tremendo E o meu coração dizendo Me apaixonei por seu jeito E quando estamos num bar Bebendo e se divertindo Que ela me olha sorrindo Confesso eu não aguento Na minha frente ela fica Beijando o seu marido Aquilo acaba comigo E aumenta o meu sofrimento Um dia eu liguei pra ele Nem tava pensando nela Mas quem atendeu foi ela Meu coração disparou E quando ela disse alô Olá como vai você Eu respondi sem querer Tô indo bem meu amor Isso é Romeu Cabaré Primeira vez que eu a vi Ela estava com ele Então eu fui até eles Cumprimentar o amigo Mas percebi nos seus olhos Que rolou algo entre nós Até no tom da sua voz Quando ela falou comigo A gente está se encontrando Mas isso é muito arriscado Eu sou um homem casado E bem casada ela é Mas pela nossa paixão Eu vou perder o amigo Ela deixa o seu marido Ela deixa o seu marido E eu largo a minha mulher A gente está se encontrando Mas isso é muito arriscado Mas isso é muito arriscado Mas isso é muito arriscado Eu sou um homem casado E bem casada ela é Mas pela nossa paixão Eu vou perder o amigo Ela deixa o seu marido Eu largo a minha mulher E eu largo a minha mulher Lua de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia Me lembro o dia que ela saiu daqui E sem dizer aonde Fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui E sem dizer aonde Fez a mala e viajou E eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não seguro o meu pranto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor eu te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor eu te amo tanto E o seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E ninguém ver meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E ninguém ver meu desespero Pela janela Pela janela lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Música 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 Foi naquela vaquejada onde tudo começou O amor desse vaqueiro por uma linda flor O nosso olhar se cruzou Os corações confirmou O começo desse amor Eu tava em uma disputa Mas só olhava pra ela Música O locutor anunciou que a minha senha era aquela Música O boi saiu do jiquim Foi embora e eu não vi Pois só olhava pra ela Música Terminou a vaquejada A morena eu procurei Perguntei Perguntei qual o seu nome Onde moras que eu não sei Música Ela disse eu sou Helena Filha de Antônio Filha de Antônio e Lucena Lá da fazenda Três Reis Música Música Era uma noite chuvosa Quando eu selei o meu cavalo Música O coração palpitava Chegava a dar um disparo Música Vou na casa de Helena Vou rever minha morena Pra ver se essa angústia sara errei Música Quando cheguei na fazenda Que Helena me falou Música Bate palmas na cancela Me atendemos senhor Música Sou Antônio de Lucena Eu disse viver Helena Para dentro me chamou Música Música Com a foto de Helena O velho pegou contar Música Já faz mais de quatro anos Que eu vivo a lamentar Música Um cavalo disparou Minha Helena Ele matou E com Deus ela está Música Eu fiquei desesperado Não podia acreditar Música Ontem à noite Eu e Helena Começamos namorar Música Fui com ele ao cemitério Chegando no túmulo dela Minha capa estava lá Música Fui com ele ao cemitério Chegando no túmulo dela Minha capa estava lá Música Ei, 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 ei Ei, ei, ei Saudade Música Existe um velho ditado Desde o tempo dos agais Que um pai trata dez filhos Dez filhos não tratam pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho peão estradeiro Com seu filho foi morar Mas o rapaz era casado E a mulher deu de implicar Você mande o velho embora Se não quiser que eu vá O filho coração duro Para o velho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Esse couro de boi Que eu acabei de curtir Para servir de coberta Aonde o Senhor dormi Música O pobre velho calar Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistir Correu atrás do avô Seu paletó sacudir Metade daquele couro Metade daquele couro Chorando ele perdi Música Ô velhinho como ouvi Pra não ver o neto chorando Partiu o couro Partiu o couro no meio E pra o netinho foi dão Ô menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que tu quer esse couro Que o couro Que o seu arroia levanta O menino disse ao pai Um dia vou se casar O Senhor vai ficar O Senhor vai ficar lá E comigo vem morar Mas possa ser que acontece De nós não se combinar Essa metade de couro Um roda pra o Senhor Um roda pra o Senhor levar Quanto mais Quanto mais eu beijo ela Mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim E eu sou o seu beijador Boa beija-flor Boa beija-flor Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você E viver apaixonado assim Boa beija-flor Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei Nunca pensei em gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Edvaldo Dos teclados Quanto mais eu beijo ela Mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim E eu sou o seu beija-flor Boa beija-flor Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você E viver apaixonado assim Boa beija-flor Diga ela pra lembrar de mim Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer Em um carro em disparada Tava feliz e sorrindo sem parar Oh meu amor não diga que isto é mentira Sei que é verdade eu não posso aceitar Daqui a pouco eu juro que eu vou embora Deixo você parar com ele morar A nossa casa com amor eu construí Meu coração a você eu entreguei Danei em troca esta traição Foi o presente que você me deu Eu não tenho carro Pra com você andar Mas tenho meu coração Mas tenho meu coração Cheio de amor pra dar Ele tem de tudo Tem dinheiro que eu montando Por isso me tocou Por um carro e uma mansão Já me contaram que você estava com amor Tava bebendo na mesa daquele bar Depois saiu em um carro em disparada Tava feliz e sorrindo sem parar Oh meu amor não diga que isto é mentira Sei que é verdade eu não posso aceitar Daqui a pouco eu juro que eu vou embora Deixo você parar com ele morar A nossa casa com amor eu construí Meu coração a você eu entreguei Danei em troca esta traição Foi o presente que você me deu Eu não tenho carro Pra com você andar Mas tenho meu coração Cheio de amor pra dar Ele tem de tudo Tem dinheiro que eu montando Por isso me tocou Por um carro e uma mansão Por um carro e uma mansão Por um carro e uma mansão Eu não tenho carro Pra com você andar Mas tenho meu coração Mas tenho meu coração Mas tenho meu coração Cheio de amor pra dar Ele tem de tudo Tem dinheiro que eu montando Por isso me trocou Por um carro e uma mansão Eu não tenho carro Eu não tenho carro Eu não tenho carro Pra com você andar Vá queira ama do Brasil Essa voz cancioneira Faz um convite a vocês, toda classe vaqueira, pra vir a festa do gado, em olho d'água dos casados, parque e ferna em lompeira. Meu velho cheio pra meu irmão, essa música aqui me recorda bem, o grande amigo meu lá da Bahia, o grande amigo que eu tive aí, meu amigo Dário, cheio no coração, Deus que lhe tenha, meu irmão. Bora reio de ouro, canta vaquejado e busquinha junto pra fazer sucesso. Vai meu velho! Em 27 de março do ano 2004, aconteceu uma tragédia, veja como foi o fato. Surgem uma tristão ideia, do amigo cara velha, praticar um triste fato. Meu velho chupeta, traz sorró pra rapaziada, meu irmão! Jogravações, jogravações, aqui a qualidade, fala mais alto. Meu velho cheio pra meu irmão, é olho d'água dos casados, é com a fé. Quando a notícia se deu em rádio e televisão, que cara velha se matou com as suas nobres mãos, o povo não acreditou. Que aquele grande cantor se acabou sem precisão. Vamos lá! Oi, meu amigo Chepa, chão de separação, meu irmão. Vai, raqueiro do meu Brasil! Vai querer uma amiga, viu? Isso é uma saudade da bexiga do bote, velho. Já preta a terra querida, onde nasceu e cresceu, onde fez a sua vida, seus primeiros passos deu. Hoje chora a despedida, vou ter perdido a vida, esse grande filho seu. E aí, na mão do queijo, meu pai, o remate da luta serena, dá um forró, meu velho. Vai! A sua família chora, seu pai lamenta demais, vou ter estado com seu filho, há um instante atrás. Mas quando ele se virou, o cara velha se doida e deu adeus pra nunca mais. Vai, raqueiro do meu Brasil! Vai, raqueiro do meu Brasil! É buscar pé e o forró, o Brasil é regional, viu? Vai me deixando saudade, a vaqueira, uma amiga, que me desespera e o tanto motivo da partida. Só Deus e ele, quem sabe, o que levou na verdade a tirar a própria vida. Saiu do nosso convívio e partiu pra nunca mais, cantou, alegrou o povo e mostrou todo o seu cartaz. Está cantando no céu e recebeu o trovão, o perdão do grande pai. Aqui termina a doada, falando em um raqueiro, que o povo conhecia por esse país inteiro. Gravou um vídeo sem sorte, pra ele restou a morte, como o pé de um buzeiro. Gravou um vídeo sem sorte, pra ele restou a morte, como o pé de um buzeiro. Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Foi lá de prata, vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mal e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mal e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço dos sorrisos e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão E quando escuto um barulho no portão Penso que a minha paixão saiu e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não segura o meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito, sinto a falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito, sinto a falta, meu amor, te amo tanto E quando escuto um barulho no portão E quando escuto um barulho no portão Eu me lembro o travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo um cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e me perder meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e me perder meu desespero Perca a janela, lua, clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Junt gravações A glória e o seu ventre com qualidade Música 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 Alô, você acabou, acabou, eu sou raqueiro Eu sou raqueiro, raidoso Eu sou raqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou raqueiro, raidoso Eu sou raqueiro, sonhador E na garupa do cavalo E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado Me tá correndo no mar Você tá apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Olha, o cavalo só correu Porque o bolso se soltou E quando abriu a porteira No mar, ele entrou Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha, eu pedi pro fazendeiro Pra casa com a filha dele Ele disse, minha filha Só casa com o engenheiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto Mas não pude estudar Porque o senhor não deixou Que a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Que a sua filha eu vou levar Puxa, vaqueiro! Isso é rede ouro É carro do alto rock É caruaru, vaqueiro, vaqueiro Tem que ter rede ouro, biquinho Oi, Fabiano, alô Bora, rodinha Alô, Jani O seu alô, Jani É rede ouro é diferente, biquinho Eu sou vaqueiro, vaqueiro, vaidoso Eu sou vaqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro, vaidoso Eu sou vaqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu padrão, o seu cavalo já tá de peito rasgado E tanto correr no mar, tô sendo apaixonado Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo O cavalo só correu, porque o pão se soltou E quando abriu a porteira no mar, ele entrou Eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Olha, eu pedi pro fazendeiro, pra casa que a filha veio Ele disse, minha filha só casa com engenho Mas não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Olha, eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Rola, vaqueiro! Eita, caro, a rua é diferente Isso é regueiro, ok? Só na pisadeira Gravações, gravações De qualidade, fala mais alto Eita, caro, a rua é diferente Eita, caro, a rua é diferente Eita, caro, a rua é diferente O vaqueiro destimido, fã de vaquejada e gado E hoje não luto mais, por estar velho e cansado Só chega a recordação daquele tempo passado E hoje Sinto peito amargurado e o coração abatido Às vezes eu dormindo o sonho, ouvido o gado murgindo Em recordar o passado, sinto meu peito ferido Me lembro da casa grande, do antigo bebedouro Da minha cela macia, que pra mim era um tesouro Do gado do meu patrão e do cavalo cor de ouro Oh, meus amigos vaqueiros, muitos anos eu vaquejei Dei um tasque de engarrote, perna de touros quebrei Com as filhas dos fazendeiros, palestrei e namorei Oh, vida golada Mas é que aqueles bozos, o tempo veio e levou Gado não existe mais, o bebedouro secou Derrubaram a casa grande, o prazer se acabou O patrão também morreu e tudo teve seu fim Até do velho morão, se apoderou o cupim Em recordar tudo isto, só vem desgosto pra mim Lembro do touro azulão, que todas manhã estava urrando no pé do morão Oh, 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 oh Chucale achei, um marado enferrujado, tive saudade, chorei, achei o velho chucale que eu carregava na macineta da minha cela, o tempo pra me trazer saudade. Oi, 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 oi. Lembrando daqueles tempos, saudade me maltrata, da bezerra maberrando, do gado bravo na mata, dos tempos que namorei, a mãe de engolosa mulata. Ainda recorda minha mulata carinhosa Tempo pra me trazer recordação O som dos paredões Que a saudade me mata Tenho que lhe suportar Todos meus trajes de couro Eu guardei-os em um lugar Porque quando eu morrer Comigo quero-os levar Guardei o chucado da cela Meu gibão, meu guarda-peito Meu padre espora, a minha reida E o retrato do meu cavalo Pra quando eu morrer levar em meu caixão